E aí pessoal, tá começando mais um Vale Geek e a DC anunciou que vai fazer um reboot do Esquadrão Suicida, o filme que saiu em 2016. Um reboot é quando a gente pega um filme que já foi feito e faz ele de novo, como foi feito com Homem-Aranha, que tem vários reboots com atores diferentes, interpretando os mesmos personagens. Esse filme saiu há apenas 4 anos, mas já vai ter um reboot feito pela mesma produtora, ou seja, parece que eles não gostaram muito do resultado, assim como o público, que dividiu bastante as opiniões sobre esse filme. Parece que esse filme novo do Esquadrão Suicida vai ser dirigido pelo James Gunn, que fez os dois primeiros Guardiões da Galáxia, o filme da Marvel. O James Gunn foi demitido da Marvel porque andou falando umas besteiras no Twitter e parece que foi contratado pela DC para fazer esse novo filme. Será que a gente vai conseguir ver a Alequina e o Coringa brilhando nesse filme novo? Vamos esperar, né? Outro filme que também vai ter a Alequina é o Birds of Prey, que também vai ser interpretada pela Margot Robbie, que fez a Alequina no Esquadrão Suicida. Essa semana a gente teve um teaser bem rapidinho do Birds of Prey, mas a gente já conseguiu ver um novo figurino da Alequina, que tá bem legal. Nesse filme a gente vai também ver a Canário Negro, a Caçadora, a Cassandra Cain, que é tipo uma Batgirl, e vários outros personagens que não são conhecidos do público e ainda não foram adaptados para o cinema. Vai ser bem legal. Então é isso aí, gente. Se você tá ansiosa como eu para os filmes da DC, continua assistindo o Vale Geek. Semana que vem tem mais. Tchau, tchau.